No encontro com autoridades locais no Batalhão da Polícia Militar de Alfenas, o deputado fez a entrega da viatura, que era um desejo do Sindicato Rural e produtores rurais da região. E agora chegou a hora de nós entregar essa semi-brindada que vai servir muito para Alfenas e também para essa região. E de onde vem os recursos dessas doações? Vem de emenda da bancada federal. Comandante, como é para a PM receber a doação dessa nova viatura? Olha, a chegada dessa nova viatura, ela representa muito para nós. Primeiro, que a gente está melhorando a nossa frota de veículo, com um veículo mais novo. E num segundo momento, nós estamos recebendo um equipamento, ele tem uma blindagem, então ele permite que a gente execute um serviço mais qualificado. Se Deus me ligue para precisar ir para o confronto, nós temos condições de ir para o confronto, não é o que a gente sempre espera, apesar de estar preparado, mas é uma viatura que está totalmente equipada para prestar o serviço de melhor qualidade. E não só a PM. A Vigilância Sanitária também recebeu um carro, que auxiliará na melhoria do trabalho prestado. Mais qualidade, mais respeito à população, servir mais à população, visa água, vigilância em água, e a gente vai para a zona rural. Então, assim, a demanda é muito grande, aí você tem mais veículo para atender a comunidade. e a gente vai para o serviço de melhoria do trabalho prestado.